Eu tô perdido num olhar que cega, nessa paixão eu já perdi as rédeas, e vai doer, eu sei que vai, vai machucar. Texas Western, moda country e tabacaria. Aqui você encontra cigarros de palha paulistinha, fumos para mascar e vestuário country. Trabalhamos com várias marcas como Gringas Western, Tatanca Clodes, King Farm, Wrangler, entre outras. A Texas Western fica na Avenida Fernando Costa, número trezentos e oitenta, ao lado da Distrive. Esperamos por você. Se é pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Ninguém viu e nem vai ver meu desespero, saiba que esse gosto eu nunca vou te dar. Texas Western, moda country e tabacaria. Aqui você encontra cigarros de palha paulistinha, fumos para mascar e vestuário country. Trabalhamos com várias marcas como Gringas Western, Tatanca Clodes, King Farm, Wrangler, entre outras. A Texas Western fica na Avenida Fernando Costa, número trezentos e oitenta, ao lado da Distrive. Esperamos por você. Procurei ouro que só tinha pedra. Alguém que parecia o que não é. Paguei pra pedir todo e um pouco mais. Texas Western, moda country e tabacaria. Aqui você encontra cigarros de palha paulistinha, fumos para mascar e vestuário country. Trabalhamos com várias marcas como Gringas Western, Tatanca Clodes, King Farm, Wrangler, entre outras. A Texas Western fica na Avenida Fernando Costa, número trezentos e oitenta, ao lado da Distrive. Esperamos por você. Se é pra chorar eu choro. Quem me vê na rua diz que eu sou de aço. Ninguém sonha a metade do meu passo. É questão de tempo, eu sei que vai passar. Texas Western, moda country e tabacaria. Aqui você encontra cigarros de palha paulistinha, fumos para mascar e vestuário country. Trabalhamos com várias marcas como Gringas Western, Tatanca Clodes, King Farm, Wrangler, entre outras. A Texas Western fica na Avenida Fernando Costa, número trezentos e oitenta, ao lado da Distrive. Esperamos por você.